Bom dia, confrades! Como é que estão as coisas aí? Alguma percepção nova aí no front? Queria compartilhar com vocês algo que tenho visto sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Que vocês também têm dito aqui pra mim, que têm sentido essa mesma sensação de estagnação, né? Como nós conversamos na semana passada, enquanto você não tem a crise psíquica, você vai seguindo a cartilha dos condicionamentos que foi herdado pela cultura, tanto a parental, a social, o teu processo das relações que você foi colhendo ao longo dos anos. Quando tem essa crise, nós vamos migrar pra uma nova forma de condicionamento, né? Que são os condicionamentos que vêm dos sistemas de crença organizada, que eles dão o nome erroneamente aí de religião. Religião não é algo que pode ser organizado, é um movimento interno, individual, né? O sistema de crença, ele pode ser organizado, né? O sistema de crença, ele se baseia em cima de uma experiência religiosa de um indivíduo, né? Então a gente, a partir do momento em a crise, o indivíduo, ele migra dos condicionamentos baseados na segurança dos instintos que foram adulterados durante o processo histórico, e aí ele passa a buscar por esses condicionamentos, substituir esses condicionamentos pelos condicionamentos dos sistemas de crença e da espiritualidade. Então, durante um bom período de tempo, o indivíduo pode ver que é praticamente o mesmo período que ele alimentou na busca de satisfazer os condicionamentos sistêmicos, ele também passa o mesmo período, praticamente duas décadas também, alimentando esses condicionamentos, entre aspas, religiosos e espiritualistas. E ambos não produziram a verdadeira liberdade de espírito humano, da mente humana, né? Visto isso, não tem como se adequar e buscar alimentar nenhum nem o outro. O indivíduo não tem mais aonde correr. Daí surge essa estagnação, porque não tem mais movimento no externo. Há uma necessidade de uma explosão interna. E veja, isso é interessante, porque nesse período de estagnação que nós estamos vivendo, que aparentemente é uma estagnação, na realidade o que está ocorrendo é uma maturação da autonomia psicológica que foi se instalando com a percepção das dependências falsas, que foram formadas também dentro do processo de busca dos condicionamentos religiosos e espirituais. Então, o que está ocorrendo é uma capacidade cada vez maior de ficar com essa inquietude, com essa ausência de sentido no que a gente vai vendo dentro da sociedade, nas manias e tendências, os modismos que a sociedade nos apresenta e que hoje são vistos como extremamente imaturos. Esse é o momento em que, inevitavelmente, o indivíduo se vê numa solidão psicológica. Ele tem até as pessoas em volta, mas ele não tem como abordar nada do que ele está percebendo, visto que a maioria está cultuando, está totalmente identificado, totalmente condicionado. Está cultuando ou os condicionamentos materialistas sensoriais, ou ele ainda está fazendo o culto a esses condicionamentos religiosos, espirituais, esotéricos, místicos, esse monte de coisa que a gente vê, que você também vê muita insanidade dentro dessa área. Então, o indivíduo começa a perceber a imaturidade de tanto de um conjunto de condicionamentos primários, como desses condicionamentos secundários que visam tirar o indivíduo dos condicionamentos primários. E aí é percebido que nada disso faz sentido. Então, fica muito difícil a conversação, porque você vê que a maioria está conversando sobre aquilo que você já percebeu que é ilusório, é extremamente maturo, é ilusório, só limita o ser humano. E você também não tem uma resposta ainda que possa apresentar com precisão todo o processo. Aquele negócio de eu vi, passei por isso e venci. Não, ainda não. Ainda não tem essa libertação. Está tendo só uma autonomia de percepção do falso sem se identificar com o falso. Então, realmente, fica bastante difícil estar nas ambientações. Elas se tornam bastante cansativas. Elas não nutrem. Aumenta ainda mais a percepção do vazio. É o momento em que você percebe o falso, mas você não tem ainda uma boa nova para apresentar. Não encontrou ainda a própria verdade. Não encontrou ainda uma realidade totalmente diferente dessa que é percebida em todas as ambientações. em que você percebe a grande fragmentação que existe nessa sociedade. Todo mundo tentando se encontrar dentro de uma tribo. E essas tribos, elas, aparentemente, são unidas, mas não são unidas. Então, não tem mesmo ainda o que apresentar. Então, o indivíduo continua permanecendo ali naquele isolamento psicológico. Aquelas ruas ali, a gente já conhece, sabe que não vai levar a nada, mas também não descobriu nenhum mapa aí. Não descobriu uma nova maneira de viver aí. Uma nova maneira de perceber, receber e interagir com o que é visto como realidade. Outro fato que nós também temos percebido, que se intensificou com esse momento de isolamento psicológico, é um agravar da necessidade de encontrar uma forma de ganhar o próprio sustento, mas que ele seja algo através de uma atividade mais significativa. Os modelos anteriores de conseguir a sustentação, eles acabam se mostrando muito vazios, muito entediantes. Então, há uma necessidade também de encontrar algo em que, em primeiro lugar, o indivíduo sentisse com uma profundidade de sentido lógico, racional, algo profundo mesmo. E que daí tivesse a garantia do seu necessário para um viver digno. Porque aqui já não tem nem mais a necessidade da ideia do sucesso material que fazia parte do antigo condicionamento. Então, você constata que, nesse momento, há um estreitamento de todos os tipos de relações. Há um estreitamento de possibilidades dentro da sociedade. Porque você não se identifica com mais nada do que está aí. Você vê a imaturidade de tudo o que está aí. E você percebe todo o jogo de adulteração sistêmica. Você percebe muito facilmente o quanto que nós somos uma população sabotada, psicologicamente adulterada. Uma cultura que não produz uma lucidez. E aqui o indivíduo vive um grande paradoxo. Porque, como ele já não está mais se identificando com os condicionamentos sistêmicos, não está mais fazendo o movimento de gastar a sua energia atrás do ilusório, atrás do falso, o fato dele não gastar essa energia, essa energia vai acumulando. E a energia, ela precisa ser canalizada em algo. Mas o indivíduo ainda não tem a lucidez, um nível de lucidez necessário que possa produzir uma explosão criativa lúcida, de apresentar algo ainda não manifesto, de manifestar algo ainda não manifesto, que faça real sentido de ser manifesto à sociedade. Algo que possa produzir esclarecimento, apontamentos para essa lucidez. Então, isso também acaba produzindo uma certa quantidade de ansiedade, porque viver é estar em relação. E você se perceber em não relação, e sem ter o que você apresentar, que faça realmente sentido à sociedade, é algo que acaba causando uma certa inquietude no indivíduo. O indivíduo sente a necessidade de apresentar algo novo, que faça sentido para o esclarecimento e libertação da mente humana, do potencial humano. E não apresentar algo que vai se tornar só mais um condicionamento, ou que vá colaborar para o endurecimento dessa condicionada estrutura social, que, para quem tem olhos de ver, percebe que nela não há sanidade. Esse é um momento tão estrangulador que, até as redes sociais, elas perdem totalmente o sentido de ser. Porque você acaba percebendo que nelas você também não encontra algo que toque profundamente, que dê um sentido real. Você percebe a maioria do conteúdo que ali é postado dentro de um nível característico da imaturidade de cada indivíduo, que nem sequer despertou para essa busca. E mesmo o que está sendo apresentado aí, não tem nada de novo. É só uma repetição do que já foi escrito ao longo dos séculos aí. Só que o indivíduo põe o cacoetezinho dele lá, e como a maioria ainda está sem perceber isso, aplaude e pede bis, mas isso aí já não toca mais a gente também, não ilude mais. Você percebe que ali não tem nada novo, é mais do mesmo. Então, mesmo a participação em grupos, em páginas, aí tudo isso perde o sentido. As postagens, as frasezinhas, tudo isso perde o seu sentido. Então, realmente, é um momento que vai jogando o indivíduo cada vez mais para ficar consigo mesmo, onde ele percebe que algo precisa ocorrer dentro dele. Que a única resposta mesmo é se ocorrer algo dentro dele. Se não ocorrer, fica essa percepção da própria limitação e da absurda limitação do que está sendo aí apresentado na sociedade. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL